Ritchie é Ritchie Namorando nem de casa eu saía Ela me desprezou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois você vim pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Depois da meia-noite elas começam a ligar Alô, já tô chegando, tá? Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Meu apê! Hoje virou drive-thru de rapariga Sucesso! Eu tava namorando nem de casa eu saía Ela me desprezou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois você vim pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Eu tava namorando nem de casa eu saía Ela me desprezou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois você vim pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Depois da meia-noite elas começam a ligar Alô, já tô chegando, tá? Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Repertório novo, sucesso Matheus Fernandes E o Sinho Grupo Resenhas, o melhor grupo de Fortaleza Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá vendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Chama, quero rato Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Vai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escudo quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escudo quando ligo pra ela Até o mar, moda praia A moda praia mais top do Brasil Oficina, o gordo Chama papai Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado E tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escudo quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escudo quando ligo pra ela Quando ligo pra ela Em nome de Rota 304 Elis Tuxi Anderson K Ou melhor, Lava Jato de Aquilais Sebra, o Miranda Em nome de IF Produções e Eventos Meu parceiro Ítalo Ferreira Alô Ítalo, tamo junto, meu parceiro IF Produções e Eventos Rota 304 A Rota dos Caminhoneiros A melhor rota do Brasil Alô Romero Anderson K O melhor Lava Jato de Aquilais Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá troca na noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de parra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Ai papá Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a grita porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a mão, a língua Passo a boca, passo a vida toda Porque é pro resto da vida Chama pra paz Meu parceiro Charles Reis Megafone Estúdio O melhor Sucesso! Eu não sei o meu coração querer Já me envolver Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Não vai ser ninguém papai Chama o que você Alô Beto Show O Rei de Alagoas Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Eu quero ouvir Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta, volta chama chama Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta bebê Volta bebê, volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Tem que respeitar Alô Niele Niele tá no meu coração, viu Tamo junto de Cebrau Miranda Em nome de Miss Leite Conceitos Meu parceiro Camila Loweck Rota 304 Megafone Estúdio Charles Reis Olha você desesperada Tentando provar no Instagram Que já me esqueceu Quer pagar de superada De palada em palada Você enlouqueceu Até suas amigas estão comentando Sobre este atrinho aí Você tá se passando Te viram chorando Com saudade do lovinho aqui Mas eu não vou voltar Você é quem quis o fim Você é quem perdeu Você é quem perdeu Morrendo de saudade Não quer assumir Que ainda não me esqueceu Você é quem perdeu Você é quem perdeu Liga de madrugada Quando vem da farra Depois que bebeu Agora quem não quer sou eu Olha você desesperada Tentando provar no Instagram Que já me esqueceu Quer pagar de superada De palada em palada Você enlouqueceu Até suas amigas estão comentando Sobre este atrinho aí Você tá se passando Te viram chorando Com saudade do lovinho aqui Mas eu não vou voltar Você é quem quis o fim Você é quem perdeu Você é quem perdeu Morrendo de saudade Não quer assumir Que ainda não me esqueceu Você é quem perdeu Você é quem perdeu Liga de madrugada Quando vem da farra Depois que bebeu Agora quem não quer sou eu Liga de madrugada Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem quem pisar em mim Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o fogo chover no interrogações Só não divulga Só não divulga Deixa o nosso Deixa o nosso Deixa os nossos bag-off, deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre, só não divulga Deixa os nossos bag-off, deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre, só não divulga Não divulga não, que o ex dela ainda ignora, papá Olá Ricardo, olá Ricardo, olá Yuri, você que é Abraão Mirana? Respeita menino, em nome de Rota 304, a melhor Em nome de Bisley de Bocentos, Elis Sushi Meu parceiro Charles Reis Megafone Estúdio Rota 304, a rota dos caminhoneiros Para meu parceiro Itin Itin Verdureiro Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mais tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo ver, eu e ver Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, volta bebê, volta pra Brãozinho E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Fora Barone, meu parceiro, meu cantor Em nome de Mogueira Gás, meu parceiro Barone, tamo junto, viu? O melhor é Zé Ligue Doces Em nome de Luciana Monteiro e acessórios Sebrão Miranda Ai que delícia, ai que delícia Versão Abrão Miranda Oh swing, velho Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá sentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá quicando Sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, vem amor, bota amor, empurra amor Bonequinha fashion Bonequinha fashion, Anderson Silva, moda masculina Oh piscina, o gordo, a melhor, viu? Eu vi, cuida papai, isso aqui é Abraão Miranda Swing diferente Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá quicando Enquanto tu me dá vácuo, tua amiga tá Ai, sentando, quicando e eu só lamentando Sentando, quicando e eu só lamentando Calma amor, vem amor, bota amor, empurra amor 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 Sou inglês, filho, chama papai Diferente, atualizem, pelos pifes, amigalzinho Achei engraçado esses comentários De você falando mal de mim Dizendo que eu sou fraco na cama Pra suas amigas diz que eu sou ruim Eu exagero na bebida E não te dou mais atenção Que sempre que tu quer amor Invento uma desculpa e te deixo na mão Mas não cola, todo mundo sabe Que é só pra manter a aparência Só cola isso pra afastar as outras Não tem concorrência Tá louca de espalhar o love que eu faço contigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Não vai fazer propaganda do prazer que tu tem comigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Se sou teu de fuga pra que me queima na rua e pega fogo comigo Achei engraçado esses comentários E você falando mal de mim E você falando mal de mim Dizendo que eu sou fraco na cama Pra suas amigas diz que eu sou ruim Eu exagero na bebida Eu exagero na bebida Que não te dou mais atenção Que sempre que tu quer amor Invento uma desculpa e te deixo na mão Mas não cola, todo mundo sabe Que é só pra manter a aparência Só fala isso pra afastar as outras Não tem concorrência Tá louca de espalhar o love que eu faço contigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Não vai fazer propaganda do prazer que tu tem comigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Se sou teu de fuga pra que me queima na rua e pega fogo comigo Tu tem noção do perigo Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Para meu parceiro e te verdurei Se é Abraumirana O rei dos adios 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 Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Você é a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Você é Abraumirana Você é Abraumirana Naquele swing diferente Swing da lança Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Você é a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Eu vim dizer que isso é uma boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra papai Ramon Dinozinho Swing é isso É diferente Balos Biffé Meu parceiro Miguel Dama junto em nome de R.A.M. História Ramon Fontenelle O Melhor Sucesso Abrão Miranda Sucesso Abrão Miranda Não cometa o mesmo erro Rich! Dá licença amigo Não quero te incomodar Só quero conversar um pouco Desabafar Eu sei você tá esperando alguém Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Termino antes de ela chegar Eu também tinha um amor E deixei ela escapar Por isso eu vim aqui Não deu pra segurar Essa é a mesma mesa Que a gente costumava sentar Não cometa o mesmo erro Que um dia eu cometi Valoriza quem tá do seu lado Todos os dias faça ela feliz Tô indo embora Eu bebi demais Você sabe como é Eu sei você não me conhece Mas ela cê sabe quem é Dá licença amigo Não quero te incomodar Só quero conversar um pouco Desabafar Eu sei você tá esperando alguém Não quero atrapalhar Termino antes de ela chegar Eu também tinha um amor E deixei ela escapar Por isso eu vim aqui Não deu pra segurar Essa é a mesma mesa Que a gente costumava sentar Não cometa o mesmo erro Que um dia eu cometi Valoriza quem tá do seu lado Todos os dias faça ela feliz Tô indo embora Eu bebi demais Você sabe como é Eu sei você não me conhece Mas ela cê sabe quem é Eu sei você não é Ei tá toda espertu Não me conhece Você sabe como é Ele vai uns Eu sei você não é Sebra Miranda Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei de tudo Melhor você admitir Todo seu amor é falso E eu fui feio de palhaço Sei da sua traição E nem adianta mentir Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei de tudo Melhor você admitir Admida Que todo seu amor É falso E eu fui feio de palhaço Sei da sua traição E nem adianta mentir Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Olha eu não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Olha eu não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Chama papai Chama papai Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chão Pivelado Dançar coladinho Pujador bem animado Pujador bem animado Pudê Eu quero a gente Obrigado.